Lado Campello, ele é do Corpo de Bombeiros Militar, do Parque Cabal. Bom, o que nós estamos acompanhando aqui? Na verdade, isso aqui é uma instrução de salvamento em altura. Essa técnica hoje utilizada aqui é chamada de Comando Crawl, em que ela é utilizada para fazer transporte de vítimas em locais de difícil acesso, por exemplo, um rio, né? Precisa fazer atravessando um rio e transportar uma vítima sem que ela seja molhada, seja prejudicada. Então, hoje aqui, o objetivo de hoje é um treinamento, né? Em que estamos formando bombeiros civis aqui, profissionais. Eles irão atuar na área de prevenção, pode ser para a indústria, pode ser para o comércio, pode ser para interesse privado, interesse público, desde que haja interesse dessa parte. Salvamento aquático, salvamento terrestre, atendido para hospitalar, salvamento de altura, objetivo de hoje. Diversos módulos, né? Em que vai formar ele como profissional para trabalhar em diversas áreas. Ae, ae, ae! Ae, o que foi scrap Elliott? Ae, o que foi sprinkle no hospital? Ae, 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 ae! Ae, 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 ae. Ae, ae, ae... Ae, bode, o segundo maki, ae bilheta, Ae, o meio que fica a carbーン de aividade alimentar понlaçada, Ae, ae, ae... Pense tire no действительно porém. Obrigado.